Oi gente, meu nome é Larissa, sou do curso Técnico de Açúcar e Alco, do primeiro módulo da escola estadual Wanda Reuter e hoje vamos entrevistar uma das pessoas mais conhecidas aqui da região, não só pelo seu trabalho, mas também pelo seu carisma que vai conquistando cada dia mais as pessoas da nossa cidade. O nome dessa pessoa é Luiz Carlos de Castro Fernandes, mais conhecido como Luizão Pressão. Boa tarde, Luizão. Eu gostaria de agradecer a você por disponibilizar esse tempo em tirar para conversar com a gente e queria começar a fazer uma pergunta para você. O que inspirou você a iniciar sua própria empresa? Você sempre quis ser empreendedor ou isso surgiu com o tempo? Primeiro, agradecer o convite e dizer que, na verdade, eu atuo fortemente como empreendedor social, na verdade. Claro que eu tenho aqui na comunidade uma empresa, uma loja de roupas aqui na rodoviária de Serra dos Remorés, durante muitos anos também, a academia, que era a academia perfil e depois se tornou a academia motivação, motivação academia. E atuo fortemente hoje como empreendedor social através da Associação Recreativa da Melhoridade, da ARME aqui em Serra dos Remorés. No primeiro momento, eu me tornei empreendedor social através da Associação Recreativa da Melhoridade. Esse trabalho já tem mais de 20 anos. Nesse momento, a presidência é feita por Janice, Janice Mara, ela que é a presidente da Associação Recreativa da Melhoridade, que atua fortemente na área social, na área de defesa de direitos, na área social. Também atuamos aqui dentro da comunidade, fora da comunidade, dando suporte a outras entidades, outros segmentos. E hoje a ARME é gestora do Aquaclube, ela é gestora da AIMORES FM, e ela é gestora também, claro, da sede, onde tem diversas atividades que também, apesar de ser uma área social, mas ela tem as ações como se fosse de empreendedorismo. Mas como empreendedor, dono de academia, aí já tem também, acredito eu, uns quase 25 anos que eu venho atuando nessa área, atuo até hoje na área do esporte. Não dou aula mais na academia, não sou mais instrutor, professor na academia, mas a academia hoje se tornou parte também da associação. Mas eu comecei, primeiro, praticando atividade física, praticando atividade física dentro da comunidade, e aí eu vi que era uma grande oportunidade, porque em nosso município não tinha academia, não tinha academia. A primeira academia, na verdade, é do nosso amigo Pereira, era a Academia Equilíbrio, Corpo e Equilíbrio, nosso amigo Pereira. E essa academia funcionou durante muitos anos aqui em Sérgio Amorés, depois ela fechou, e aí eu comprei essa academia, e aí foi o meu Daiwan, né? Daiwan, que fala Daiwan? Que é na área do empreendedorismo, né? E durante muitos anos eu administrei a academia Perfil, que hoje chama Academia Motivação. Por quantos anos você tinha o sentir que sua vida estava melhorando? Calha um pouco desse momento. Olha, eu preciso retroceder ainda mais, né? Porque eu sou filho de mãe solteira, como muitos aqui na nossa comunidade. Talvez hoje não mais, né? Mas eu já completei 50 anos de idade. Então eu sou filho de mãe solteira, e muito novo comecei a trabalhar. Por volta de 8 a 9 anos de idade comecei a trabalhar. Mandar um abraço para o meu amigo Riva. Hoje é até proibido, né? Uma pessoa com essa idade começar a trabalhar em algum lugar, né? 8, 9 anos de idade vai trabalhar. Não, eu comecei a trabalhar em uma horta. Agradeço demais o meu amigo Riva. De vez em quando, eu encontro com ele na rua. E foi uma grande oportunidade que eu tive com essa idade. Porque trabalhando na horta com ele, eu tive acesso ao dinheiro. Ganhei meu primeiro dinheirinho. E esse dinheirinho eu conseguia ajudar a minha mãe, ajudar em casa. Ela, mãe solteira. E daí eu vi que a minha vida poderia sim melhorar, né? Estudar e trabalhar. Apesar de estar com essa idade, né? Quando eu completei 18 anos de idade, eu tinha uma outra grande oportunidade, que foi trabalhar na DASA. Destilaria de Álcool de Serra dos Amorés. Trabalhei lá durante 7 anos. Durante 7 anos. E eu agradeço muito a empresa e a DASA, né? Por ter me dado essa oportunidade. Trabalhei na área agrícola. Trabalhei também em alguns outros serviços no município. Ontem mesmo eu estava conversando com um amigo aqui. Trabalhei no corte de cana. Durante muitos anos no corte de cana. No plantio de cana. Na capina de cana. E eu estava falando para ele que, nessa época, nós não tínhamos esse transporte que nós temos hoje, né? Que é ônibus. Que é os EPIs, né? Equipamento de proteção. Equipamento de proteção no trabalho. A gente andava naqueles caminhões, naquelas gaiolas de cana, né? Que transporta cana. O nosso transporte era feito daquela forma. Não tinha água gelada. Não tinha marmita. Não tinha nada disso, né? Então, eu trabalhei durante um bom tempo no setor agrícola, né? No corte, no plantio. E na capina de cana. Trabalhei também em outros serviços. E aí a vida é feita disso. Das oportunidades que se apresentam, mas que você precisa dar o seu melhor o tempo todo. Porque se você for trabalhar nesse segmento e você não tiver um esforço, né? E além daquilo para o qual você foi contratado, e além daquilo para o serviço que você está prestando, você não consegue se destacar no meio dos outros. Então, eu sempre procurei me dar o máximo, o máximo de mim. Então, eu passei por essa fase aí, até que eu entrei na área social. E a área social, ela me deu grandes oportunidades de aprendizado, de conhecimento, e estou atuando até hoje. Boa tarde, meu nome é Cíntia. Eu gostaria de perguntar para você, você como empreendedor social, como você acredita que as pessoas podem realizar o sonho delas na área do empreendedorismo, social, como não social também? O sonho, ele é muito importante, mas as ações diárias, as metas que nós temos que atingir para atingir esse sonho, elas não são fáceis, são bastante difíceis. Mesmo porque a maioria de nós, aqui dentro de Serra dos Hemoreses, a maioria acredita que nós temos essa dificuldade de criar um sonho concreto na área do empreendedorismo. Eu quero criar uma empresa com determinado foco e que em X tempo essa empresa possa gerar X resultados. Nós estamos em uma cidade hoje com menos de 7 mil habitantes, que somos influenciados com tudo o que acontece ao nosso redor, as cidades aqui circunvizinhas. Então, o nosso planejamento, muitas vezes, depende do que está acontecendo ao nosso redor. Depende também das questões políticas. Nesse momento, nós estamos num processo eleitoral dentro da comunidade e nós não sabemos o que nos espera a partir de janeiro do ano que vem. Essa administração, qual é o foco dela? É saúde, educação, as empresas do nosso município, enfim. Então, a gente acaba que sofre todas essas influências. Então, a gente precisa acreditar mesmo, é um dia de cada vez, é manter o foco, trabalhar diariamente em busca dessa meta, em busca desse objetivo, em busca desse sonho. O que eu quero dizer é que, muitas vezes, o tempo que nós planejamos para atingir determinada meta, dentro da nossa comunidade, parece que a gente tem essa dificuldade. Fazer um planejamento para seis meses, um exemplo, e aí a gente vê que seis meses não dá para atingir aquela meta, aí a gente tem que reprogramar tudo. Mas, independente disso, precisamos continuar sonhando. Porque, quando você viaja, eu tenho tido a oportunidade de fazer algumas viagens, e o que a gente conta nas mesas de diálogo, as pessoas falam assim, mas com tudo isso que vocês trazem aqui de realidade, se fosse em outra cidade, seria diferente. Porém, já dizia alguns filósofos, não podemos viver as alegrias ou as tristezas das vidas não vividas. Então, nós temos que se adequar à nossa realidade, aqui dentro da nossa comunidade, acreditar, sonhar, buscar, se adequar o tempo todo. Eu acho que esse é o grande foco, e se adequando com o que está acontecendo ao nosso redor, e continuar sonhando. Sonhar é preciso, sempre, né? Então, é isso. Muito obrigada. Passar para a próxima. Boa tarde. Me chamo Joyce. E eu vim aqui hoje entrevistar a Luizão, mais conhecida como Luizão Presson, o cara que conquista os corações do povo aqui da cidade de Serra Desamorantes. Obrigado. Então, Luizão, eu tenho aqui duas perguntas para fazer para você. Sim. A primeira, quais foram as características pessoais mais importantes que você desenvolveu para mudar a sua vida no cotidiano de hoje do empreendedorismo que você faz aqui em Serra Desamorantes? Bacana, Joyce. As características, elas mudam o tempo todo. Como eu disse, eu atuo também na área do empreendedorismo, através da empresa que a gente tem. Fica aí o convite para que vocês possam visitar lá a Urban Boy, que fica ali na rodoviária, roupa masculina, estilo homem, que é a palavra. E tem a academia, mas a academia agora, nesse momento, ela faz parte também da associação. E na área do empreendedorismo social, porque precisa falar que você precisa gerir o social como se fosse uma empresa, porque mesmo porque ela tem um CNPJ, né? Tem que ser social. Isso, né? Ela é uma entidade de assistência social, mas que tem um CNPJ e você precisa administrar ela como se fosse uma empresa, para que a gente consiga atingir o nosso objetivo, a nossa meta, que é o bem-estar do próximo, né? E, principalmente, as pessoas da nossa comunidade e região. E, nesse momento, estou representando a entidade em Belo Horizonte, no CEAS, que é o Conselho Estadual de Assistência Social. E amanhã mesmo, amanhã que eu digo, eu não sei que dia que a gravação vai estar lá, mas vou deixar assim. Estarei na cidade de Teoflotone, representando o CEAS e a entidade, e dando a minha primeira palestra, né? E a característica para que você consiga chegar nesses espaços, consiga chegar nesses espaços, é se adaptar, estudar, mudar o tempo todo, porque, quando você está em Serra do Zemorese, e para os nossos jovens, você está em Serra do Zemorese, aqui nós temos uma maneira de conversar, de dialogar, né? Nós temos uma maneira de se vestir, nós temos as nossas manias comportamentais, né? Comportamentais, enfim, tudo isso. Só que você vai para outros espaços, lá tem várias pessoas de vários estados, com características, com representatividades, enfim. E a gente precisa se adequar a isso, precisa mudar. Então, eu acredito que, primeiro, você precisa ter esse entendimento, né? De que as coisas mudam o tempo todo, né? Você precisa não ter preconceito. Hoje é difícil, né? Que praticamente quase todo mundo tem preconceito. Entendeu? Você já imagina, eu, 50 anos de idade, fui criado por mãe solteira, né? Por mãe solteira. Então, eu trago comigo as cicatrizes de tudo isso, né? Dessa vivência. São várias. Várias situações. Em outra oportunidade, eu poderia dividir isso com vocês. E aí você vai para outros espaços onde pessoas foram criadas de maneiras diferentes. E onde, hoje, a lei também muda o tempo todo. E aí você chega lá e vai ter que conviver com isso. Você vai ter que se adequar com isso. Você vai ter que entender tudo isso. Então, você tem que ter essa característica de mudança mesmo, de interesse, de aprendizado, de entender que nós podemos, sim, dar nossa contribuição, porém, com a característica de alternância mesmo, o tempo todo, com esse foco, com esse objetivo de querer entender o outro, de querer saber de alguma forma de onde vem essa pessoa, o que essa pessoa traz de conhecimento para você, o que você pode levar de conhecimento para ela. Enfim, eu acho que a característica mais forte é essa, é estar aberto a tudo isso. Você já lidou com o fracasso. Como reagiu? Tipo assim, que nem você tem no clube, a associação. Tipo, quando você reagiu? Teve, tipo, uma queda de estabelecimento de conta, esses trenques, você reagiu como? Então, Joyce, a gente, como nós atuamos no empreendedorismo social e administramos a Imores FM, administramos o Aquaclube e administramos também ali a sede da associação. Apesar de ser segmentos sociais e apesar de atuar na área social, nós temos que ter o entendimento também que tem água para pagar, tem energia para pagar, tem os colaboradores para pagar, enfim, tem que manter toda essa estrutura funcionando. Então, nós lidamos com o fracasso o tempo todo. Eu acho que o segmento que mais lida com o fracasso é a área do empreendedorismo social, que aí a gente fala das entidades como um todo. Porque, como você atua na área social, você não está aqui para ter lucros. Nós trabalhamos para que possamos atingir resultados e esses resultados serem transformados em ações para com a comunidade, ações sociais para com a comunidade. Então, eu não posso trabalhar focado em receita. Então, lidar com o fracasso financeiro é constante. Mas o que nós avaliamos, dentro desse empreendedorismo social, dentro dessas ações, é de que se nós atingimos o objetivo, que é o bem-estar do outro, a inclusão. Então, se nós e você esteve conosco, está sempre conosco, você sabe muito bem que a gente fala o tempo todo, se a pessoa vem, nós precisamos acolher ela, nós precisamos dar o nosso melhor para ela, nós precisamos incluir ela. Essa é a nossa função principal. Agora, quando fala do empreendedorismo, que fala da empresa, a empresa não. A empresa tem que gerar receita. A empresa tem que dar resultado. A empresa não pode ser criada para não atingir as suas metas. Tem as metas, que é a manutenção do mesmo, honrar os compromissos que tem. E, além disso, gerar caixa para investimentos futuros. Então, a empresa tem que dar resultado. E eu converso sempre, e quando eu tenho oportunidade, eu falo assim, e como é que está o caixa da empresa? Como é que está a situação da empresa? Ah, a empresa não está errada. Então, precisamos criar promoções, precisamos ver o que está acontecendo com os nossos clientes, por que eles não estão indo na loja. Enfim, aí tem toda uma outra dinâmica. Então, o fracasso na empresa fecha a empresa. É diferente do social. Não é também lucramento no rente. Não é rente. A empresa, imagina, vou dar um exemplo aqui de uma empresa aqui no nosso município. A Construcerra Shop, a Kiwi Construtora, o Shop das Rações, que é nessa área de material de construção do nosso município. Se essas empresas, com essa quantidade de funcionários que eles têm, imagino se eles não fazerem um planejamento mensal, trimestral, enfim, anual, fazer balancete, fazer tudo isso, elas não têm, não vão ter condições de saber se essa empresa está gerando os resultados devidos ou não. Porque eu até brinco, eu não sei se essas empresas fazem essa avaliação. Porque a mercadoria, quando você compra a mercadoria e você tem uma meta de vender ela no prazo de até seis meses e você não vende, em vez de você ter resultados positivos com essa mercadoria, e se for uma mercadoria perecível, por exemplo, e aí como é que faz? Então vai gerar prejuízo. Então ele precisa, dentro desse prazo, criar uma metodologia para vender ela dentro desse prazo. no social é uma coisa, o empreendedorismo social, que é o nosso foco, é o bem-estar do outro, então não é a receita. Então se fazer um evento e esse evento, de repente, não gerou uma determinada receita, um determinado resultado, mas atingiu aquele público que nós queríamos que fosse atingido, está tudo certo. Não tem nada de errado. Que nós fizemos o nosso papel de inclusão, de dar do entretenimento para aquele segmento que naquele momento precisava. É uma coisa. Agora, a empresa não. Aí a empresa, não, está errado. Vamos ver o que está acontecendo. Então, muito obrigado, Luiz, por tirar esse tempinho para ajudar nós no nosso trabalho. Aí agora eu vou passar para nós, eu vou chamar a amiga aqui para entrevistar você. Muito obrigada. Boa tarde. Meu nome é Mirlene. Eu estou aqui juntamente com o grupo das meninas aqui para entrevistar a Luizão. Desde já agradeço o apoio aí. E a minha pergunta é um complemento a uma pergunta anterior. Foi perguntado quais foram as características pessoais mais importantes que você desenvolveu para mudar de vida. Aí a minha pergunta é o seguinte. Atualmente, como você continua mudando? Uma ótima pergunta. Olha, eu acho que a mudança ela acontece de acordo com o que se apresenta para você. Você chega em um determinado espaço, em um determinado ambiente ou em um estado que nem... Eu tive a oportunidade através do órgão que eu estou representando nesse momento de conhecer o Rio Grande do Sul. Uma situação muito bacana, interessantíssima. Foi bem antes daquela situação que ocorreu lá no Rio Grande do Sul. Estava em Bento Gonçalves. Dois meses, três meses depois, eu já estava no Amazonas. Olha para você ver que coisa legal. Aí, tudo diferente. Comportamento diferente. aí, agora recente, já estava já em Pernambuco, lá em Recife. Diferente. Tudo diferente. Por quê? As pessoas trazem consigo a sua cultura, né? É aquilo que nós falamos lá no início. Nós somos, de alguma forma, reflexo do ambiente em que vivemos. Do ambiente em que vivemos. E quando você tira aquela pessoa daquele ambiente, aquela pessoa sai daquele ambiente e vai para outro ambiente, precisa, de alguma forma, essa pessoa tentar se adaptar, né? Com o que está se apresentando para ele naquele momento ou para ela, né? E essas mudanças, elas precisam acontecer. Fácil? Não é. Não é fácil. Você traz consigo, como eu disse antes também, as suas cicatrizes, a sua vivência, as suas raízes, a sua cultura, o seu jeito de falar. Imagina você sentar com uma pessoa que tem um conhecimento bacana, pessoa cultural, que fala o português quase que 100%, né? Aí você fala assim, poxa, mas eu... Eu até ontem falava miluto, né? É miluto! Problema! Você tem esse... Eu preciso... Eu preciso mudar isso em mim. Eu tenho que tentar fazer com que eu consiga chegar nesses espaços, eu consigo ter a oportunidade de conversar com essas pessoas, eu consiga transferir conhecimento, eu consiga receber conhecimento. Mas o mais importante que nessa caminhada eu tenho tido a oportunidade de aprender é você tem que ser você. Porque não adianta também você se esforçar muito para deixar para trás quem você é. Eu falo da sua essência, o seu eu, né? Porque fala que nós temos vários eus, né? Que quando você chega de frente para o espelho, né? Que você conversa com você é o outro eu, né? É a sua consciência. Ah, eu estou bonito. Ah, eu estou feio. Ah, eu estou magro. Ah, eu estou gordo, né? E esse diálogo que você tem que ter com você o tempo todo é um diálogo que você precisa dizer a si mesmo de que eu estou aberto a tudo isso. Mas eu sei quem sou eu. Eu sei de onde eu venho. Eu sei o que eu represento. Eu sei do valor que eu tenho. Porque no final da história é você com você. Né? É você com você. Então, por mais que que a gente se sinta muitas vezes decepcionado conosco mesmo, né? De não atingir um nível de pessoas que tiveram outras oportunidades. A gente não pode culpar essas pessoas que tiveram oportunidade de estudar, se qualificar, de viajar, e tarará, e tarará, mas que você entenda que isso tudo é um processo. Que se você buscar, se você trabalhar, se você sonhar, se você realmente querer, você também pode atingir esse nível. Mas precisa de uma dedicação, precisa manter o foco. Eu dizia algum tempo atrás, assim, foco na meta. Porque se você não tiver o foco, se você não se manter focado, com certeza você não vai atingir lá. Eu lembro muito bem que quando a gente falava de veículo de comunicação, dessa área de multimídias, alguns anos atrás, eu pegava o microfone, eu pegava o microfone e falava sozinho. Porque o universo, ele conspira de alguma forma. O universo, ele está em movimento. Se você quer muito uma coisa e você começa a deixar isso se manifestar em você de algum jeito, de alguma maneira, tudo se movimenta para que dê certo. É o seu sonho. mas você precisa deixar ele fluir. Porque eu sou contra pessoas que falam assim, você tem um sonho, esse sonho, você não pode falar para ninguém. Para ninguém. Ninguém tem que saber do seu sonho. Depois que ele acontecer, aí você fala. Não, você tem que falar assim. Falar para os seus. Falar para o seu pai, falar para a sua mãe, falar para as pessoas próximas. Porque você precisa ter pessoas sonhando com você. Você precisa ter pessoas também acreditando em você. E dividir um sonho com as pessoas que não acreditam nesse sonho, aí não é muito aconselhável, porque se você não estiver com um psicológico forte, se você não estiver 100% focado, você vai perder o foco. E aí você perde tempo. Depois você vai voltar. Mas quanto tempo depois para você voltar a esse foco? Então, divida seu sonho com as pessoas pessoas que também acreditam nesse sonho que você está focado. E aí sim, tudo ao seu redor vai conspirar para que dê certo. Assim, você atua mais no empreendedorismo social. Sim. Mas, para manter o empreendedorismo social, você precisa também do comercial. isso é de você no empreendedorismo, tanto social como comercial, desde sempre, assim, a vontade sua e tal, ou isso veio com o passar do tempo, pela necessidade da carência social mesmo? Olha, eu, assim, já entrevistei várias pessoas aqui na rádio, principalmente nessa área do empreendedorismo. Eu acho que isso nasce com a necessidade. Com a necessidade. Qual é a necessidade? Primeiro, resolver problemas dos outros. O que é empreendedorismo? Resolver problemas dos outros. Porque o grande foco para você vender algo, alguém precisa estar precisando de algo. Não é isso? Então, na medida que você vai vendo ao seu redor que está tendo essas oportunidades, você vai, o seu psicológico, assim, olha, aqui tem uma oportunidade de negócio aqui. É tanto que a gente fala assim, aqui em César Mores é interessante, na nossa comunidade. Uma pessoa começou a vender banana em determinado local, daqui a pouco tem dez pessoas vendendo banana. Aí, daqui a pouco, todo mundo para de vender banana. Por quê? primeira coisa, quem identificou o negócio, tomou a iniciativa, montou o negócio, pronto. Aí, aqueles que não sonharam, que não planejaram, que não pesquisaram, viram lá, está vendendo banana, está dando certo, vou vender banana também. E aí, vem sem planejamento. E quando ele vem sem planejamento para essa fatia, acaba desconstruindo toda ela e acaba prejudicando. Então, eu vejo assim, que eu, nessa minha caminhada, foi se apresentando essas questões, que primeiro, eu atuei fortemente na área do empreendedorismo, academia, porque em Serra não tinha. Aí, Pereira veio, montou uma academia, Pereira fechou a academia, eu comprei a academia, dei continuidade durante muitos anos com essa academia. depois eu vi que na área social existia uma grande falha, que era a política do idoso, e eu estudando, nós entramos nessa área social, na área social. E essa área social, ela me trouxe para mim grandes oportunidades de conhecimento, de conhecimento. Só que chegou um momento também que nós tivemos que empreender. O que é empreender? administrar isso. Como eu disse, eu não sou presidente hoje, eu sou só o diretor, a presidente é Janice, a Janice que é a presidente da associação, eu só sou o diretor nesse momento e atuo nessa área de administrar tudo isso, para que isso possa gerar os resultados, como eu disse, não é resultados financeiros. O empreendedorismo social não vai trazer um resultado financeiro para você. Não existe financeiro dentro do empreendedorismo social. Porém, se você não gerar os resultados que precisa com essa estrutura, buscar os parceiros que você precisa, nós temos parceria hoje com o Fórum de Nanuki, através dos editais, com o Estado, através das emendas, com o município, através de subvenção. Quando esse recurso chega, de alguma forma, ele precisa ser bem direcionado, ele precisa atender aquilo para o qual ele foi solicitado. Então, a gente precisa ter toda essa parte administrativa, com o nosso foco principal, que é o bem-estar social da comunidade. Dentre todas as perguntas que já foram feitas aqui, tem alguma coisa a mais que você queira dizer? Ah, sempre, sempre, sempre. Eu acho assim, para mim, é uma grande oportunidade de estar conversando com vocês, jovens. Eu já passei pela fase da juventude, já estou a caminho da melhoridade, como eu já disse desde o início, da melhoridade. E o que a gente pode dizer, de fato, para os nossos jovens, é que precisa acreditar sempre. O melhor dia é hoje. O ontem só vai servir para a gente de lembrança, de aprendizado, de experiência. E eu falo que você não consegue repetir o resultado de ontem, hoje. Você pode até melhorar, de alguma forma, usando aquilo que você aprendeu no dia de ontem ou no passado. Mas amanhã também, que é o nosso futuro, que é o nosso planejamento, que é o nosso sonho, que é a nossa meta, que é tudo isso. O amanhã é hoje. Amanhã é hoje. Eu aprendi isso bem tarde. Então, precisa ser hoje. Precisa dar início hoje. Se você tem uma ideia de negócio hoje, começa hoje. Porque se você deixar para amanhã, de repente, o seu amigo do lado, o seu vizinho, outra pessoa em outro estado, em outro município, que está pensando como você, nesse negócio como você, já está colocando ele em prática. Se você tem uma ótima ideia, uma grande ideia na área de negócio, você precisa começar isso hoje e buscar a legislação. Porque se perde muito tempo começando de maneira desorganizada. Você precisa se organizar, eu falo em termos de documental, de papel, para que você comece da maneira certa. Já vi, infelizmente, amigos em várias áreas tomar prejuízos enormes por isso. Começar para depois se organizar. E aí, infelizmente, não dá certo. Então, a dica é essa. Não deixa para amanhã aquilo que você pode começar a empreender hoje. Aquele negócio, aquele bom negócio está na sua frente e lembrando que você tem que ser o diferencial, você tem que fazer algo diferente. Porque fazer igual, já dizia o Ratinho, nada se cria, tudo se copia e não vai gerar as melhorias que precisam ser geradas. Sou Giovânia, Joyce, Cíntia, Mirlene, Larissa. Só uma questão em si, uma pergunta que não está na... Você se considera um empreendedor nato ou inesperado? O nato é aquele que já nasce com um dom inesperado e surge de repente. Olha, eu assim, eu tenho dúvidas, eu tenho dúvidas porque, como eu te disse, eu acho que a vida ela vai te dando as oportunidades. A vida vai te dando uma oportunidade e cabe a você em algum momento aproveitar essas oportunidades. quando você nasce empreendedor, quando você nasce em família de empreendedor. Esse é o meu ponto de vista. Se você nasce em uma família de empreendedor, seu pai, desde pequeno, vai te preparar os seus familiares para que você se torne um empreendedor. E, na maioria das vezes, esses empreendedores seguem outros caminhos, muitas vezes, não seguem o caminho do pai ou da mãe ou do negócio familiar. porque ele entende que as oportunidades para ele foram apresentadas. Por que isso? Olha, a grande sacada do momento é empreendedorismo na área das mídias. Quantos empreendedores hoje estão nas redes sociais? YouTube, Instagram e por aí vai ganhando milhões. Aí eu te pergunto, será que essas pessoas nasceram em empreendedores? empreendedor ou ela viu uma grande oportunidade e se tornou um empreendedor? Então, a pessoa identifica uma oportunidade, ela cria um planejamento com essa oportunidade e aí se torna um empreendedor. E se tornar um empreendedor é, diz assim, você pega cinco reais e entrega para uma pessoa, você pega cinco reais e entrega para uma pessoa. Essa pessoa pega esses cinco reais e normalmente vai fazer um lanche. Ponto. Você pega cinco reais e entrega para um empreendedor, ele com certeza vai pensar diferente. Eu, por exemplo, pensaria em comprar algo que eu pudesse vender e pudesse multiplicar esse valor para que eu pudesse comprar novamente e ir multiplicando para que em algum momento eu pudesse, claro, fazer esse lanche. Então, a mente do empreendedor pega um recurso e você não consegue ficar com ele. Você quer fazer com que ele se multiplique. Você quer fazer com que ele dê resultados. E como eu estou atuando no empreendedorismo social, nessa área social, quando nós recebemos um determinado recurso, nós pensamos em o que nós podemos fazer para que ele possa gerar os resultados sociais dentro da comunidade, principalmente na área de defesa de direitos, porque a gente está atuando fortemente nessa área, conversando muito com a comunidade, tem muita coisa para ser discutida na comunidade em defesa de direitos. Aí direitos, são todos os direitos, a gente não fala só do seguimento da mulher, do homem, não, é todos os direitos, a gente precisa abrir essa discussão dentro da comunidade, precisamos falar de vários outros assuntos. Eu sei que o tempo é curto e eu queria só deixar aqui o meu agradecimento, pedir, não vou pedir desculpa da forma como eu me comportei, como eu disse, mas posso dizer que eu posso melhorar da próxima, porque eu sou o que sou, como eu disse, mas se eu, quando eu ver a entrevista, eu espero que eu veja depois, eu poderia ter melhorado aqui, eu poderia ter falado sobre isso aqui, então eu prometo que numa próxima entrevista com vocês, espero que vocês possam voltar para que a gente possa falar sobre outros assuntos, eu prometo ser um pouquinho melhor do que hoje, combinado? Mas pode ficar tranquilo que a gente vai deixar uma cópia com vocês, e a gente agradece da Escola Estadual da Reuta e do curso técnico Álcool e Açúcar do primeiro módulo, então muito obrigado.